Sempre que você ousar sonhar Continue e prossiga Deus vai te ajudar A cada passo que você trilhar Nunca duvide Viva pela fé Deus tem um plano pra você É Ele quem faz Tudo se realizar Se não acreditam em você Isso não importa Nosso Deus é fiel Porque Ele é contigo Ele te escolheu Te chamou pelo nome Sua graça nos deu E não há impossíveis pra quem é filho de Deus Assentados estamos em lugares celestiais Ele tudo consumou por você Porque Ele é contigo Porque Ele é contigo Ele te escolheu Você é precioso para Deus Não deixe ninguém Tirar seu valor Por ti Ele tudo suportou Você é abençoado Receba com amor Receba com amor Porque Ele é contigo Ele te escolheu Te chamou pelo nome Sua graça nos deu E não há impossíveis pra quem é filho de Deus Deus assentados Assentados estamos em lugares celestiais Ele tudo consumou por você Porque Ele é contigo Porque Ele é contigo Ele te escolheu Prossiga, 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 prossiga E sabemos que todas as coisas Cooperam para o bem Daqueles que amam Que amam a Deus E sabemos que todas as coisas Cooperam para o bem Daqueles que amam Que amam a Deus Porque Ele é contigo Ele te escolheu Te chamou pelo nome Tua graça nos deu Prossiga, prossiga E não há impossíveis pra quem é filho de Deus Estamos assentados Estamos em lugares celestiais Ele tudo consumou por você Ele tudo consumou por você Porque Ele é contigo Porque Ele é contigo Ele te escolheu Prossiga Tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.